Redução no preço de runas, punição para os maus comportados e um lobo em pele de cordeiro. Tudo isso nessa delícia do Giro do LoL. Dois extremos de uma personalidade, a ironia da caça e caçador trabalhando juntos, um atirador suporte feito para a selva ou uma trilha sonora linda. Parece que eu estou coletando ideias soltas e jogando uma após a outra, mas não. O mais novo campeão a ser lançado no jogo tem tudo isso e um pouquinho mais. Kindred, ou melhor dizendo, os Kindreds. Confundem um pouco na hora da concordância nominal, mas a ideia é que eles são um. Tirando essa parte, a ovelha junto do lobo promete trazer mais uma mecânica única de jogo e a adaptação com ele não deve ser tão difícil, já que estamos bem perto da final de uma temporada e as mudanças que se seguem normalmente abrem possibilidades bastante diferentes para o novo ano. E então, o que vocês acharam do Kindred até agora? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. E no PBE, nós temos novas skins do tema Vigia, para o Jax. E para a Karma. Enquanto que Olaf. E Alistar, do tema saqueador. Além disso, Malphite também tem uma skin nova, que ela estava escondida inclusive na arte das skins que saíram no evento de Águas de Sentina. Bem safadinha a Riot, né? E há alguns meses atrás, a Riot havia lançado o sistema de banimento instantâneo, que resultava em um ban de duas semanas ou permanente dependendo das atitudes do jogador, caso o sistema detectasse através de chat. Se tivesse comportamento tóxico, a pessoa seria banida logo em seguida do jogo. Agora, na atualização 5.18, o sistema também irá punir feeding intencional, além de automaticamente também restringir o chat e a capacidade de poder jogar ranked, caso exista comportamento inadequado. Novos cartões contendo informações relacionadas ao motivo do banimento do jogador também foram adicionados ao jogo. Mas não é apenas sobre quem se comporta mal que vamos falar aqui. Quem se comportou bem e não tomou ban ou restrição de chat nos últimos três meses vai receber um ícone de invocador exclusivo por bom comportamento. Lembrando que o objetivo do sistema é para ser severo em punir, mas também tem como objetivo reformar o jogador para que ele entenda as regras e deveres que ele deve cumprir em respeito aos outros jogadores. Caso o jogador não aprenda a lição, ele vai acumular mau comportamento e, eventualmente, vai perder a conta. Na primeira ofensa, ele vai ter 10 jogos com restrição de chat. Na segunda, 25 jogos com restrição de chat. Na terceira ofensa, duas semanas de banimento. E na quarta, ban permanente. Em casos de atitude extrema, como racismo ou homofobia, por exemplo, a pessoa será banida permanentemente sem choro. E outra novidade bem interessante, principalmente para quem está começando agora, a partir de 29 de setembro, runas mais populares do nível 3 terão o preço reduzido pela metade, incluindo quintessências de dano e poder de habilidade, vermelhas de penetração de armadura e mágica, amarelas de armadura e azuis de resistência mágica. A ideia realmente é ajudar esses jogadores novos. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu quero que vocês provem, curtindo, favoritando e, claro, publicando em todo lugar que vocês puderem para espalhar o vídeo mais rapidamente. Se vocês quiserem saber mais notícias pequenas e mudanças que ainda estão por vir, entre no site da Pawnage. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês visitarem e verem as mudanças menores que não apareceram no vídeo. Semana que vem tem mais então. Até lá e tchau!